Tirar a foto Tirar uns prints Ai, meu body's red Ele gostou bastante Primeira vez que ele andou em uma carenada Curtiu bastante Olha lá É a East Red Look Strike Azul Primeira que eu vi Da hora Vou tirar um print Eu andei nela também Moto da hora, da hora Acho que esse vai ser um outro vídeo Meu pai andando de East Red Olha, tá chovendo aqui Pensei que ia chover só depois do almoço Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Gente, é outra coisa andar com pneu novo Nossa, outra coisa Gente, a moto é mais no chão Ó Então, esse pneu que tá na East Red é o Super Corsa Tem que tomar cuidado, né Olha lá Olha o filho Meu pai fez várias curvas hoje Nem parecia que tava com a moto Que tinha andado pela primeira vez com uma moto Não parei nada Não parei nada Opa! Tá brava, filha? Tá brava, filha? É isso aí, galera. Finalizou o vídeo por aqui. Nossa, chega em São Vicente. É muito buraco, pelo amor de Deus. Olha como eles tampam. Pelo amor de Deus. Eu moro aqui, mas essa cidade é muito atrasada, muito. E entra prefeito, sai prefeito e nenhum resolve nada. Opa! É muito ruim, muito ruim, amor! Bem!